E aí meus amigos, beleza? Olha aí, mais uma caixa de itens japoneses que vieram lá do Japão provavelmente, hein? Vamos ver o que chegou nessa caixa? E aqui veio um misto galera, veio muita coisa de consoles que tá aqui embaixo e um pouquinho de jogo que ficou aqui em cima. Então vai ter consoles, mais consoles nessa caixa aqui, tá? Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames, pra você que não me conhece, muito prazer. Sou responsável por trazer essas coisas pra bonitar a sua coleção. Então vamos lá ver o que chegou, vamos testar os games aqui. E tudo aqui vai estar disponível pra negócio, tá? Já aí meus contatos estão aí nos comentários e na descrição. Vamos lá. Galera, eu deixei tudo aqui que fica melhor a visualização, mas vamos testar tudo, tá? Ó, vou começar aqui, ó. Vinha esses joguinhos de Saturno, de Playstation 1 também. Olha que capa sem vergonha. Que jogo esse aqui, gente? Duvido alguém já ter jogado esse jogo aqui. Ou melhor, duvido alguém ter zerado ele. Tá aqui também jogos de Xbox 360, de Play 2, do Xbox clássico. Bem legal, tá? Temos aqui um Nintendo Wii, um Playstation 1, PSP, GameCube, PS3, PS2, Xbox clássico... Desculpa, Xbox 360, o FET. Super Nintendo. Esse Super Nintendo aqui, gente, ele foi pintado. Ele foi pintado. Super Nintendo, Game Boy, Dreamcast, Sega Saturno e Famicom. Bom, agora a gente vai ver se isso daqui tá tudo funcionando. Vamos fazer o teste deles. E vamos aos testes. Eu peguei aqui um Saturno. Vamos testar aqui, aproveitando, testar essa TVzinha aqui que eu peguei agora recentemente, ó. TVzinha do Carros aí, ó. Bem legal. Não sei o que lá, McQueen. Relâmpago McQueen, né? Tá aí. E já faço os dois testes de uma vez. Do videogame e da televisão. Vamos lá. Vê se vai funcionar. Saturno japonês, tá? Deixa eu... Colocar aqui no... No exit. Sabia que dá pra cortar essa introdução, ó? Só você apertar, ó. A introdução é cortada. A mesma coisa no Dreamcast. Vivendo e aprendendo, né? Ó, tá aí, ó. Leu o disco. Funcionou. Opa, mas que negócio é esse? Ah, tá. Pronto. Tá aí, ó. Funcionando certinho. Ó. Já tá pegando tudo aqui, ó. Esse daqui vai funcionar só os três de baixo, né? Nesse jogo. Ó. Tudo funcionando certinho. E os dois controles eu já tinha testado previamente no menu. Que dá pra testar todas as funções, todos os botões aqui, ó. Do controle. Já no menu do Sega Saturn. Então, Sega Saturn, ok. E o próximo videogame é o meu preferido, gente. Um dos meus preferidos. E o dos que eu acho mais bonito. Não sei qual que é mais bonito. Se é esse ou se é o Play 1 Slim, né? O PS1. Vamos lá, gente. Dreamcast, ó. Um dos controles aqui está com VMU. Esse aqui é o Memory Card do Dreamcast, tá? Pra quem não conhece, ele tem uma telinha. Por isso chama VMU. É Visual Memory Unit, né? Unidade Visual de Memória. Alguma coisa assim. Vocês que manjam mais no inglês sabem aí. Vamos lá, gente, ó. Ele está com um joguinho aqui, ó. Vamos testar. Ele é um item japonês, tá? Então, o jogo que está aqui, ó. Originalmente que vai funcionar nele é japonês. Se você colocar um americano nele aqui. Mesmo que seja original, não funciona. Você tem que ter um outro dispositivo. Pra poder destravar ele de região. Se chama Boot, tá bom? Aí você coloca um CDzinho de Boot ali. Ele vai rodar um alce na tela. E aí você tira o CDzinho de Boot, né? Abre aqui e coloca o americano que vai funcionar. Tá, jóia? Vamos lá. Então, vamos ligar esse Dreamcast. Infelizmente, esse é um dos videogames mais chatos que tem. Porque é difícil estar um lendo perfeitamente, tá? É bem ruim. Infelizmente, ele é muito fraquinho, o leitor dele. Ó, esse, graças a Deus, ó. Está funcionando. E lendo certinho. Por isso que é bom a gente pegar coisas boas, assim, de pessoas que têm procedência, né? Porque os itens, ó, vem tudo certinho. E olha só que legal. Olha só o VMU. Ele já reconhece o jogo, tá vendo? Ele mostra informações aqui. É bem maneiro. Legal, né? O Dreamcast foi o primeiro a trazer essa inovação aqui. Depois, um videogame que praticamente copiou esse aqui foi o Nintendo Wii U. Né? Que ele tem um tablet e aí ele tem realmente uma telona no controle dele. E tá aí, galera. Ó, funcionando. Depois, é claro, né? Eu vou fazer um teste mais hard nele, né? Testar botão por botão. Mas, por enquanto, no vídeo aqui a gente já viu que ele está funcionando. Beleza? Bora pro próximo. O próximo item, gente, é esse Super Nintendo, tá? Ó, ele foi pintado. Não dá pra ver muito bem, ó. Mas aqui a gente já consegue ver a diferença. Tá vendo? Ele foi pintado. E vamos lá. Eu ia testar aqui ele. E já aproveitando, vou dar uma dica pra vocês que talvez não saiba, tá? Vamos lá. Quando você tem um Super Nintendo, essas fitas do Super Nintendo japonês vão funcionar desde que... Olha só a diferença que tem, ó. De uma pra outra, tá vendo? Desde que você faça um rasgo desse aqui, aqui nessa fita. Pra poder, ó, dar encaixe, ó, nesses toquinhos. Ou então você pode tirar esse toquinho, tá bom? Pode mutilar o console aqui. Eu, pra mim, isso aqui, ó, não tem serventia nenhuma, gente. Eu tiraria no meu de coleção. Ou então se você quer deixar ele originalzinho, tem dó de fazer isso, existe também um adaptadorzinho que você pode fazer isso, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se você encaixar aqui, ó, não vai dar encaixe por conta daquele toquinho, beleza? Mas se você tirar o toquinho e ele der encaixe, eles funcionam, tá bom? Esses cartuchos do Super Famicom vai funcionar no Super Nintendo. Bom, como esse aqui tem um toquinho e não dá, né? Eu vou colocar aqui esse cartuchinho americano e, ó, funcionando, hein? Super Nintendo também, ó. Por enquanto, tá aí funcionando certinho. Claro, depois eu sempre faço os testes melhores nele, né? Coloco aqui um cartucho de Mortal Kombat ou Street Fighter que dá pra você testar todas as funções do controle, tá? Os botões de cima, os botões de baixo. E esse aqui, gente, ó, é um controle de Super Famicom, do Super Nintendo japonês, ó, tá vendo? E funciona no Super Nintendo normal, tá? A única diferença desse controle aqui pro controle do Super Nintendo é o tamanho do cabo, tá? O tamanho desse cabo aqui, ó, é menor. Dizem que é porque as casas no Japão, elas são menores. Então não haveria necessidade de um cabo tão grande e aqui você corta custos, né? Vamos pro próximo videogame. O próximo item é esse aqui, galera, ó, é um PlayStation 2. O PlayStation 2 saiu duas versões de Slim dele, tá, ó. Essa aqui é a primeira versão Slim, que tá vendo, ó, ele tem a fonte externa. Meu primeiro PlayStation 2 foi essa versão aqui, gente. E pra mim ela é mais bonitinha do que a última versão de Slim. Eu acho isso aqui bem mais bonito. Inclusive essa unidade aqui, ó, tá bem conservada, hein? Tá bem legal, ó. Gostei, gostei do estado de conservação. Coloquei aqui um GTAzão, né? Um sempre teste com GTA pra poder ver a porcentagem que está esse leitor. Tem que ligar aqui porque essa fonte ainda não é Wi-Fi. E vamos ligar pra ver como é que tá o funcionamento dele, tá? Esse aqui, gente, ele veio com um controlezinho azul da edição do PlayStation 2 Midnight Blue, né? Que é um controlezinho azul mais escuro. Deixa eu ver, ó, não leu. E ele é japonês, olha só que legal. Provavelmente esse PlayStation 2, ele não é destravado. Então ele não vai ler mesmo esse GTA e nenhum jogo pirata. Vamos testar com o jogo pirata, original então, hein? Peguei um joguinho aqui original. Olha só que maneiro, hein? Vamos testar com o joguinho original. Deixa eu reiniciar ele aqui. Fica melhor. Tá aí, PlayStation 2, japonês, travado, hein? Vamos ver como é que tá a leitura dele. PlayStation 2 também é outro videogame que, infelizmente, tá ruim de leitura. É difícil a gente ver, assim, um Play 2 que não precisa fazer alguma manutenção, né? Tá aí o campeão de vendas de todos os tempos. PlayStation 2, pra quem não sabe, é o videogame mais vendido de todos os tempos. Talvez ele possa perder esse post, esse posto aí de primeiro videogame mais vendido de todos os tempos pro Nintendo Switch. Que o Nintendo Switch tá aí atravessando gerações, né? Sendo vendido. Ó, gente, tá tudo funcionando certinho. Nintendo Switch tá desde o PS4 aí, agora estamos no PlayStation 5. E a Nintendo ainda no Nintendo Switch, vendendo todos esses anos. Provavelmente vai ultrapassar o PlayStation 2. Tá aí, gente, tá funcionando certinho, tá? Agora vamos pro próximo videogame. Chegou a hora de testar o PlayStation 1, galera. Vamos testar aí com o joguinho de capinha sem vergonha. Vamos ver se esse jogo aqui não presta mesmo. Olha como que é por dentro, que legal, hein? Vamos lá. Pronto. Ligando e foi. Rapaz, essa criancinha hoje em dia aqui deve ter uns 40 anos, hein? Né não? Deixa aí nos comentários. Quantos anos será que essa criança já tem hoje em dia? Ó, funcionou, hein? PlayStation 1 tinha um macete antigamente que a gente tinha que deixar ele de lado. Quando o leitor tava cansado, né? Ou de ponta cabeça pra ele funcionar. Esse aqui não houve necessidade disso, hein? Vamos ver se vai ler tudinho. Ó, funcionou, hein? Gente, eu tô curioso pra ver esse jogo aqui, mas se eu deixar rolando aqui o vídeo vai ficar enorme, né? Próximo item é esse aqui, ó. Gamecube, concorrente de PlayStation 2 e de Xbox clássico. Vamos ver se ele tá funcionando aí certinho. Esse aqui é um Gamecube japonês, ele tem trava de região, tá? Todos os Gamecubes. Então ele vai funcionar originalmente apenas com o jogo japonês. Tá, jóia? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu ver se vai funcionar aí. Provavelmente, ó, não leu esse jogo, hein? Às vezes tá sujo. Já era pra ter entrada. Deixa eu ver se vai. Agora acho que leu. Leu. Leu sim, certinho. Então tá aí, ó. Funcionando também. Galera, aí sobrou esses daqui pra eu poder testar o Xbox, o Play 3, o Famicom, o Game Boy, o PSP e o Wii. Eu vou deixar pra depois porque eu já tô com muita dor de coluna, gente. Então, ó. É... Se você se interessou por qualquer coisa aqui, tá bom? Já vai tá tudo testado quando você ver esse vídeo. E se não estiver funcionando, vai estar funcionando que eu mando pra manutenção também. Pro pessoal dar uma revisão lá e deixar tudo 100%, tá, jóia? Meus contatos estão aí nos comentários e na descrição. Se interessou por qualquer coisa, é só mandar mensagem. É nóis, galera. Valeu.